Fevereiro de 1542 As canoas de Francisco de Orellana, capitão espanhol que partindo do Peru, lançara-se a aventura de descer o rio Maranhão em busca do Eldorado, detiveram-se ante o novo panorama que se lhes deparava. Aqui deparam com o espetáculo da vitória régia, espalhando-se pelo remanso do Igarapé, enquanto o sabiá verdadeiro nas árvores marginais, encanta os viajantes com suas sonatas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já não gasto esse remédio Já me expulsa tão mermando Com meu vestido branco Cada Deus me está chamando Com meu vestido branco Com meu vestido branco Com meu vestido branco Com meu vestido branco A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau